Salve família! Beleza? Começando mais um vídeo aí pro canal da Família Sem Destino. Prazer pra quem chegou aqui agora. Eu sou o Misael. Eu sou a Jéssica. E quem é você, rapaz? Raminho! Aê! A nossa amiga Raminho. Estamos aí na casa do nosso amigo Raminho. Pra quem não viu os vídeos atrás aí, nós estávamos num sítio, uns 80 quilômetros, né, Raminho? Nós fomos lá num sítio muito bacana, curtiu os dias, muito legal lá. E agora estamos de volta aqui em Macaé, conhecendo a cidade aí de Macaé. E estamos indo agora, pessoal. Pra quem viu os vídeos atrás aí, nós estamos falando aí da nossa bateria, da Kombinha, né? Continuamos na saga da bateria. Estamos na saga da nossa bateria, amor. Ah, e uma novidade. A gente comprou a placa, como vocês sabem, que vai chegar aqui na casa do Raminho. Ganhamos a bateria lá do Thiago, né? E o que aconteceu, amor? Aí estragou o nosso controlador, galera. Apagou a telinha dele, tá toda... Apesar desse controlador, nós também... A Maia não queria ficar só com o controlador antigo, ela estragou o controlador. Ela já aproveitou pra fazer um pacote já, dona Maia. Então a gente comprou o controlador hoje, aquele... Como que é o nome, amor? É... MPPT. É, MPPT. Como o pessoal comenta bastante que é um bom, né? O nosso é aquele... M... Como é que era o nome? Não era o nome? S... M... W... M... WM... Alguma coisa, esse WM. E aí é um controlador que o pessoal fala que não é bom. E esse nosso, ele não deu conta, não. Pifou. Eu ganhei esse controlador faz bastante tempo já. Ganhamos o nosso amigo Carlos lá em... Em Urubici. Em Urubici. E agora eu acho que deu a conta dele. Ele pifou. Nós comprou a placa, pediu a placa. Se soubéssemos, nós tínhamos pedido junto. Nós pediu a placa, depois nós foi olhar o controlador. Então agora vai demorar mais oito dias pra chegar o controlador. E eu vou fazer uma propaganda não paga pra vocês. A gente comprou a placa solar e o controlador pelo site da Nelsolar, que é muito em conta. Então pra você que tá montando aí a combina e tá fazendo a parte elétrica, dá uma conferida no site da Nelsolar e já aproveita e patrocina nós. É, porque a diferença é gritante mesmo, se você for olhar pelo Mercado Livre e pelo site da Nelsolar, né, que vende placas solares, controladores, lá tá muito mais em conta. Então se você tá procurando também esse UMPPT, procura na Nelsolar aí, tá bom? Que é um site confiável e que vale a pena aí o preço. A gente comprou ele por R$634,00 já com frente. E no Mercado Livre tá o dobro do valor, R$1.200,00, pouquinho, né? Isso aí. E lembrando que a placa e o controlador foi com a venda dos adesivos. É isso aí, família. Então agora estamos indo aí lá no centro. É Rio das Ostra que nós vamos gravar agora? Vamos voltar lá. Vamos lá no Rio das Ostra, porque como vocês viram nos vídeos atrás também, a bateria que tava em promoção lá, que é a bateria de caminhão do rapaz lá, já tinha zerado, esgotado, tinha que nós chegarmos pra buscar. Então ele falou que chegava depois na quinta-feira, só que nós não estávamos aqui na cidade. Então como a gente retornou agora, vamos lá buscar lá e vamos trazer vocês juntos, beleza? Então fortalece o seu like, segue nosso Instagram, Família Se Destino Oficial. E é nóis, tamo junto. E é nóis, tamo junto. Bom, família, andamos, andamos, andamos ali na cidade e não encontramos casco de bateria pra comprar, não tem. Fomos em alguns ferrovelhos ali também pra comprar, não temos, porque a gente não temos o casco pra fazer a base de troca. E pelo preço, pra você não ter o casco pela base de troca, ela acaba saindo muito mais cara, né? Teve lugar ali que a gente passamos agora, que era 300 reais que você tem que pagar, porque você não tem o casco. É isso? E tentamos também achar uma... Mas na loja que a gente quer comprar, ainda não chegou. É, e na loja que a gente passamos aquele dia atrás nos vídeos aí, que o cara voltava pra chegar, ainda não chegou essas baterias, é uma bateria Condor. Vamos rezar pra ela chegar no mesmo valor. 469 tá ali. A base de troca, é. Aí pra nós vai sair os 469, mais os 280 do casco. E mais os 280 do casco. Então, mas não chegou, não tem. Então estamos retornando de novo e vamos aguardar ele dar um retorno. A gente pegou o contato deles lá e vamos aguardar o retorno pra esperar pra gente também não ficar vindo, porque a gente estamos na verdade em Macaé e nós viemos aqui em Rio das Ostras. Dá quantos quilômetros que vamos vendo aqui lá? 30. 30 quilômetros de diferença. Mas nessa vinda nossa a Rio das Ostras, a gente tá tentando uma parceria super legal, que vocês vão adorar se der certo. É, vamos ver se vai dar certo. A gente vai trazendo o canal pra vocês, beleza? Por enquanto é isso aí, né? Vai voltando aí com mais novidade. Continua a saga pela bateria da Macaé. Não conseguimos ainda a bateria, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Interrompemos a programação rapidinho pra dar um super recado pra vocês da Conseguir Mais Crédito. É isso, amor? Isso aí. Pra vocês que nos acompanham, que é aposentado ou pensionista do INSS e tá afim de fazer aquele empréstimo com as melhores taxas, só chamar a Daiane aí nesse WhatsApp. É isso aí. Pra quem quer também conseguir o seu FGTS, amor. Só chamar a Daiane aí também. É isso aí. Pra quem quer crédito... Chama a Daiane, Daiane. Tem esse contato aqui da Daiane, conversa com ela, ela vai passar todas as informações pra vocês. Certo? Bom, família, agora estamos dando uma passadinha aqui. Uma das praias aqui de Macaé. É a Praia dos Cavaleiros. Deu pra dar uma olhadinha ali um pouquinho ali, que a praia aqui é braba, hein? Olha lá a parte da horda. Ajeitada, agitada. Tem bastante placa de... Que eu reparei, tem bastante placa vermelha, né? Que deve ser mais parte, eu acho que o mar puxa bastante. Mas é bonito aqui, ó. Bastante hotel, bastante prédio aqui. Edifício de... Hotelaria, né? Bastante hotelaria. Gastronômico, restaurante. Olha aí que legal, ó. Olha que show. Muito bonito. E hoje é o quê, segunda-feira, né? Segunda-feira. Tem uma galera aí, ó. Curtindo a praia. Show de bola. Praia dos Cavaleiros. Olha que bonita ela. Aí, ó. Muito legal. Mais uma praia do Família Sem Investigo conhecendo aí. E registrando aí pra vocês. Bom, família. Acabamos de receber a ligação aqui. Acabou de chegar a nossa placa solar, né? Que nós pedimos aí na Nelsolar. Estamos aqui na casa do nosso amigo Raminho. O pessoal acabou de entrar em contato aqui dizendo que já tá chegando. Então, vou mostrar pra vocês aí a nova placa da Kombi Maia. Agora vamos ter um total de 310 de placa solar. Temos essas aqui, ó. São quatro placas. Só que são de 40 cada uma. A gente vai permanecer com essas aqui e colocar aí mais uma placa de 150. Na verdade, a gente pediu também um controlador. Só que a gente foi ver depois que o controlador nosso tinha estragado. Então, seria no mesmo lugar também. Só que daí não deu tempo de pedir. Então, vai chegar acho que semana que vem se não me engano. E chegando também a gente vai mostrar pra vocês. Mas o que chegou agora é a nossa nova placa solar aí. Nossa nova aquisição aí da Kombi Maia. Ó, bom. Ó o caminhão ali, ó. Chegou, só que acho que ele não vai passar ali. Pra fazer a placa acho que o cara já vai descarregar lá já. Então, vamos ver certinho pra nós pegar essa placa solar. Chegou a placa solar então, família. É, só. Tá abrindo a placa, amor? É, vamos abrir. Só não gostei porque ela não veio embalada em nenhum papelão, pessoal. Essa nossa nova não veio embalada em nenhum papelão, né? Vamos dar um confere aqui já. Pega tudo aqui, ó. Onde é que tu, ó. É, dá um confere se ela não veio nenhum trincadinho. Nada. Ajuda o papai ex, ó. Ajuda, né? Antes do que o site pediu. Eu estava esperando ela só pra amanhã. Mas daí ela chegou hoje já. Novinha, né? Não tem marca de uso nada não, né? Não, sim. Aí, pessoal, vai vir o controlador dessa mesma empresa, mas daí só a terça-feira que vem. É, não deu tempo de pedir junto. A gente não pediu junto, a gente não sabia que o nosso ia queimar, queimou depois. Mas é isso aí, ó. Essas quatro seriam duas. Seriam duas. Agora o dilema lá é onde vai colocar. E aí? É, que tá aí essa questão, porque a nossa são quatro, só que daí tá o problema. Elas são quatro, mas... São quatro de quarenta. Quatro de quarenta. Essas quatro daria o tamanho de duas de cento e cinquenta. Eu ia ficar com trezentos. Agora eu tenho quatro e tem mais uma de cento e cinquenta, que eu tenho que achar o espaço pra cá. Agora a gente vai ter quanto de placa, então? Trezentos e dez? Trezentos e dez de placa. Bom, família, joguei a placa pra cima aqui, Já escureceu, já. Mas terminei de instalar. Hoje nós estamos aí no total, então, trezentos e dez de placa solar. Essa daqui eu tive que instalar ela de lado, ó, tá vendo aí? Não consegui instalar ela ao contrário, porque eu tive que deixar um pouco de bagageiro também pra poder transportar a bicicleta do Zozo, o nosso galão de água ali, tem mais algumas coisinhas nossas que a gente transporta em cima do bagageiro. Então eu necessito ainda de um pouco de bagageiro pra transportar algumas coisas. então a gente tivemos que colocar ela de lado, né? Em cima do bagageiro. Essa daqui ficou. Essas daqui que eu já tenho, ó, ela é fixada nesse bagageiro que eu comprei. Isso aqui não ferro velho, mas só pra travar a ponta dela. Ela fixou ali, fixei uma placa solar na outra com arrebite e depois agora coloquei essa daqui fixada no próprio, na nossa própria bagageiro. Tá vendo aí? Não sei se dá pra ver certinho porque tá de noite. Mas já terminei de instalar, já passei a fiação nova aqui, ó, junto aqui, tá vendo aqui? Na borda aqui da estrutura aqui do nosso bagageiro e já passei pra dentro. Então já tá funcionando. Porém que eu falei pra vocês é esse BOzão aqui, ó. O nosso controlador, ó, ele queimou os números, ó. Tá vendo? Tudo pipocado aqui, não dá pra ver direito. Então eu não consigo mais fazer leitura nele. Esse aqui é um controlador que não compensa mandar arrumar o visorzinho dele. É muito paralelinho, Muito fraquinho. A gente encomendou um novo agora que é um MPPT, já é o melhor, pra gente não fazer perca. O pessoal fala muito que o MPPT você não tem perca de energia, né? E é o que a gente não quer, perder energia, porque ultimamente a gente tá ficando muito sem a geladeira, tá ficando, a bateria não tá dando conta de segurar a carga. Então agora nós já quer fazer eu deixar a Maia aí 2.0 aí na parte de energia solar. Então hoje nós temos 310 de placas solares e hoje nós fomos também como vocês viram no comecinho do vídeo atrás da nossa bateria, porém a bateria não chegou lá na loja do cara, ele falou que tá pra chegar essa bateria. Então vamos aguardar aí, ele falou que quinta-feira mais ou menos já chega, quinta-feira é pra tá chegando, peguei o contato dele e aí a gente retorna lá pra Rio das Ostras, que nós estamos em Macaé, pra gente buscar a nossa bateria então e finalizar a nossa instalação aí de placas solares e bateria na combinha Maia. Uma das coisas que eu quero fazer aqui agora, que eu vou tentar mexer, é... Onde tá? Aqui, ó. Eu tentei encontrar, né, isso aqui é o controlador digital, não sei se dá pra escutar o barulho, mas a geladeira ela não tá desligando. Outro probleminha que aconteceu, né, outro perrenguezinho da estrada aí, o termostato ali que você muda pra deixar no médio, no mínimo médio e no máximo da geladeira, ele não tá funcionando, ele tá estragado, queimou. Então a geladeira não tá desligando, que é um ponto também que pode tá fazendo esse consumo muito alto aí de nossa energia. Então a gente vai colocar isso aqui, ó, pegamos isso aqui do Guto, é um termostato digital aonde você controla. Aqui você deixa pra colocar quando é menos 6 negativo, a hora que ela atingir, que isso aqui é o sensor que vai lá dentro do freezer, dentro da geladeira, quando ela atingir o menos 6 negativo, a geladeira desliga e ela acaba voltando a funcionar de novo, né. Aí ela atinge, então a hora que ela atingiu a quantidade exata que você deixar no controlador, quando ela atingir, ela desliga e aí quando ela subir de novo, ó, a temperatura, ela aciona de novo pra diminuir a temperatura. Então, bora desinstalar isso aqui, né, vou ter que virar a geladeira ali agora e assistir um vídeo aí no Pai YouTube. Aqui atrás da geladeira, ó, desliguei ali o fio dela, positivo e negativo, olhei aqui atrás aqui, mas isso aqui pra mim é grego. Já assisti dois, três vídeos do YouTube e eu não vou arriscar instalar isso aqui, que o pessoal tem uns lá que os caras falam que é bem simples, né, que é só positivo e negativo da entrada, da saída ou faz a ponte aqui também, mas eu sou um cara muito ruim com parte elétrica e eu não gosto de arriscar. Como esse motor também é um motorzinho 12 volts, isso de repente se liga errado não entender muito bem, né, que eu li, eu entendi, eu vi o vídeo do cara, mas eu não entendi porque que tem que fazer a tal da ponte aqui e eu não vou arriscar fazer isso aqui então, então eu vou preferir levar pra um profissional pra instalar antes que eu acabe estragando ou o termostato ou acaba pipocando aí o motor da geladeira e ficando um prejuízo maior, né, então quando a gente não entende, mesmo assistindo um vídeo eu não entendi, sabe, grego mesmo, pra mim é grego, a parte elétrica disso aqui é grego, então eu vou devolver a geladeira pra um lugar lá, eu tirei ela de lá, tá bom de bagunça aqui, vou voltar a geladeira pro lado de lá e aí é isso aqui, a gente vai procurar um profissional mesmo pra instalar, então eu já vou deixando aqui pra vocês aí esse recado aí, se você não entende mesmo, não se aventure, não se arrisque, eu não sou desses de se aventurar não, na parte solar ali tava mais fácil pra mim que era só ligar os fios ali, então tava mais tranquilo, mas essa parte de termostato aqui eu não vou arriscar não, tá bom? E é isso aí, vou deixar esse vídeo por aqui, eu instalando isso aqui, depois eu mostro pra vocês o profissional instalando, colocando isso aqui pra nós aí, e a gente traz aqui no canal, beleza? Fortalece no like, curte, compartilha, comenta, segue nosso Instagram, Família Sem Destino Oficial, e agora nos próximos vídeos aí a gente mostra pra vocês se nós conseguimos aí, então, a saga da nossa bateria aí, da nossa casinha aí, placa solar, graças a Deus, demorou, mas chegou, agora estamos aguardando então só o controlador, que a Jéssica já fez o pedido, e a nossa bateria chegar lá no, na loja do rapaz lá, que estamos em contato com ele aqui pelo WhatsApp, beleza? Se vemos num próximo vídeo, e é nós, estamos juntos, porque é o nosso lar da Ana Jéssica, em todo lugar, a Jéssica tá aqui, só analisando serviço, tô gente, ai meu Deus, olha só Jesus na minha vida, esse aqui, esse aqui eu não vou arriscar não, esse homem reclama dessa geladeira, minha mais que eu não sei o que, mas eu sou apaixonada por ela, mesmo velha, não vou mexer não, deixa aqui, e ele tá com medo de queimar o motor, eu não vou ligar, porque eu não entendo, mas é melhor do que queimar, porque se ele queimar, esse homem ia apanhar muito, viu? Até o próximo vídeo, família, valeu, tchau, tchau.